Enfermeira e paciente morrem depois que a ambulância bate em traseira de carreta. Um acidente grave entre a ambulância do município de Nortelândia e uma carreta nesta madrugada de sábado 28 sentido Lucas do Rio Verde. Segundo informações, o caso ocorreu por volta das 5 horas. As primeiras informações dão conta que o motorista da ambulância dormiu no volante e bateu na traseira de uma carreta. A ambulância ficou totalmente destruída. Dos 5 ocupantes da ambulância, 2 vítimas vieram a óbito na hora. O paciente que estava sendo transportado na maca e a enfermeira Aline Porfírio do município Arenápolis foram a óbito na hora. O médico Doutor Getúlio e o motorista que estavam na ambulância foram transferidos em estado grave para o hospital São Lucas. O transporte e os primeiros procedimentos foram realizados pela Rota do Oeste. Os primeiros vitremitas foram realizados pela C.